Fala pessoal, há três dias atrás eu trouxe um vídeo aqui no canal onde eu falava sobre o futuro de Tyson. Naquele vídeo eu havia conversado com o Diego Dornelis, empresário do jogador, sobre o que seria feito do futuro do jogador. E ali, como eu trouxe para vocês, o empresário tinha me dito o seguinte, que ele se representaria normalmente e que uma reunião nesta semana com a diretoria do Internacional seria realizada para discutir o que seria feito de Tyson, se o contrato seria cumprido até o final, final de abril de 2023, se ele seria liberado, se haveria uma renovação. Pois bem, nessa quinta-feira o portal Gol trouxe a informação de que Tyson foi liberado para procurar um novo clube. Diante disso, eu imediatamente fui conversar novamente com o empresário do Tyson. E sim, a era Tyson está chegando ao fim no Internacional. Mas eu vou te contar nesse vídeo, vou te trazer as mensagens do empresário e do jogador, porque as mensagens revelam algumas coisas importantes, não somente sobre a saída do Tyson, mas algumas outras situações que me chamam a atenção nisso tudo, nessa saída conturbada de um cara que voltou como ídolo e agora sai dessa maneira. Mas antes, hoje, dia 16 de dezembro, é dia do meu aniversário, 33 anos de idade, eu quero te pedir um presente. Para ti que ainda não é inscrito no canal, está conhecendo agora, me dá de presente a tua inscrição. Clica aqui embaixo em inscrever-se, clica no sininho, vai em todas as notificações. Assim tu vai ativar todas as notificações e não vai perder nada, nenhum conteúdo novo aqui do canal. E para ti que já é inscrito, deixa o teu like nesse vídeo aqui que ajuda bastante para o crescimento do canal. Agora bora lá então falar sobre o Tyson. Bom, após o Portal Gol, que é especializado em futebol, como o próprio nome diz, postar ontem à noite de que Tyson foi liberado para procurar um novo clube, eu entrei em contato então com o Diego Dornelis, empresário do jogador, com quem eu já havia conversado poucos dias antes e tinha me falado dessa reunião que ocorreria, mas que não tinha nada decidido. Quem assistiu aquele vídeo sabe que eu falei, que pela maneira que o empresário dele falou para mim, me parecia que Tyson realmente não ficaria no Internacional. Quando eu questionei ele naquela oportunidade, se a tendência maior era de que Tyson ficasse no clube, ele havia respondido, não sabemos. Então ontem à noite, após a divulgação desta informação pelo Portal Gol, eu conversei com o empresário e perguntei o seguinte, tu confirma esta informação? E a resposta dele foi a seguinte, eu não confirmo nada, foi o Internacional que falou barra liberou, eles que tem que falar, não achas? Então algumas coisas importantes, primeiramente ele inicia dizendo que não confirma nada, mas ao mesmo tempo ele diz, foi o Inter que falou e liberou, eles que tem que se manifestar, ou seja, ao mesmo tempo que ele disse que ele não confirma nada, ele está confirmando que sim, o Internacional liberou e é o Inter que tem que se manifestar, não o empresário do jogador. Então primeiro ponto, sim, a era Tyson chegou ao fim no Internacional, Tyson não deve cumprir sequer até o final do seu contrato, que acaba em abril do próximo ano. Uma segunda passagem de Tyson que começou com o status de ídolo, com aquele sentimento do torcedor, do filho, do bom filho à casa retornando, com a bênção de D'Alessandro, muito se esperava de Tyson, e Tyson teve um início muito bom no Internacional. Inclusive, alguns torcedores colorados, eu me incluo, muitas vezes diziam, Tyson é uma ilha de qualidade no meio desse time do Internacional. Mas infelizmente teve o ano de 2022 muito conturbado devido a diversos problemas e tragédias pessoais, acabou caindo muito de rendimento. Tyson em 2022 não foi o Tyson que nós esperávamos e que nós sabemos que ele poderia ser. E ainda teve todo aquele fator da tal greve, daquela paralisação de uma manhã devido aos direitos de imagem. Embora o Tyson negue que ele tenha sido a liderança por trás daquilo, Tyson é, sim, uma das lideranças do elenco do Internacional. E ficou, sim, marcado para a torcida devido àquilo. Então juntou as más atuações, devido aos problemas pessoais que nós ficamos sabendo posteriormente, e mais a situação da greve, e acabou balançando esta relação que Tyson tinha tão boa com a torcida do Internacional. Mas vamos ao segundo ponto. Pelas mensagens do empresário do Tyson, para mim fica claro, o jogador sai magoado do Internacional. Pela maneira que seu empresário falou, ou seja, seu representante falou, de que deveria ser perguntado para o clube. Que o clube deveria se manifestar, afinal, foi o clube que falou barra liberou, como diz o seu empresário. Fica claro que a decisão principal foi, sim, do clube. Apesar de lá em novembro eu ter dito aqui para vocês que Tyson estava se sentindo desvalorizado, desprestigiado, estava cabisbaixo no Internacional, não estava feliz por aqui, pois não se sentia valorizado como deveria no clube, fica claro que a decisão final não foi de Tyson, foi do Internacional, e que isso deixou o jogador magoado. Afinal, já é um jogador que vinha se sentindo desprestigiado, desvalorizado, e agora o clube decide simplesmente não fazer esforço nenhum para renovar o seu contrato em um ano de Libertadores. Então fica claro isto, Tyson não sai bem do Internacional. E como eu já disse em outros vídeos, acho uma perda. Eu entendo quem disse que o Tyson não rendia mais, que é um salário muito alto, e realmente é um jogador com salário muito alto, hoje, para ser reserva do Internacional. Mas o próprio Diego Dornelis, empresário do Tyson, já disse em entrevista, inclusive para a GZH, que o jogador toparia negociar o salário, toparia diminuir o salário para seguir no Internacional. Isso não sei o que digo. Foi empresário do jogador em entrevista. Se mesmo assim Tyson não fica, é porque o clube não quis. E aí eu acho um erro. Eu acharia um erro manter Tyson com o salário que ganha hoje, devido ao rendimento que não é mais o mesmo e devido ao fato de ele não ser sequer titular. Mas se realmente Tyson estava disposto a baixar seu salário para seguir no Internacional e mesmo assim não houve um esforço, como parece que não houve, para mantê-lo no clube, considera um erro. Como eu já disse em outros vídeos, é sim uma liderança, é um jogador identificado com o clube, surgiu aqui, fez sim um esforço para voltar para o Internacional e é um jogador que principalmente tem sim qualidade. A gente não pode basear a passagem de Tyson pelo ano de 2022. Tyson é sim um bom jogador. Se seria titular, não sei, por isso acho que sim, deveria baixar seu salário. Mas, baixando o salário, ao meu ver, deveria ficar. Ao meu ver, a diretoria do Internacional deveria tentar manter o atleta. A não ser que tenham outros fatores internos que a gente não saiba. Nem nós, jornalistas, nem a torcida do Internacional. Bom, aí seria uma outra avaliação. Estou falando pelo que sabemos até o momento. Acho que com a saída de Tyson, o Inter perde, então, uma liderança, um jogador identificado e principalmente qualidade técnica em um ano que vai ser longo para o Internacional, com Campeonato Gaúcho, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América. O Inter precisa ter elenco. E Tyson é sim um ótimo jogador para elenco. Então encerro o vídeo te convidando. Comenta aqui embaixo o que tu acha deste fim da era Tyson. Tu esperava mais do jogador? O que tu achou da passagem de Tyson pelo Internacional? Lembrando, ainda não temos o anúncio oficial. Mas sim, a era Tyson chegou ao fim no Internacional. E não esquece antes de fechar o vídeo. Se tu não te inscreveu lá no início, clica em inscrever-se e ativa as notificações do sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.